Meus seguidores, beleza? Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que esteja aí no meu canal Quero dizer pra vocês que eu estou aqui na última etapa Na última de mão aqui Lembra daquele vídeo lá que eu mandei pra vocês? Aquele primeiro vídeo lá? Então, já apliquei o Prime, lixei, dei um capricho Dei a primeira de mão ontem, que foi quarta-feira E hoje, quinta-feira, estou aqui de volta com vocês Glória a Deus, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família Já vai aí comentando, deixando o seu like Entendeu? Aí embaixo aí tem a descrição Vou deixar aí o meu e-mail, o Facebook, meu contato Pra vocês entrarem em contato comigo, tá certo? Então, nunca contrate um cara que não seja profissional Sempre contrate aí um profissional na área Para poder fazer esse tipo de serviço de automotivo, tá certo? Então, vou aqui começar Então, já vai completando aí, ó Beleza? Tamo junto É nóis Vamos nessa Glória a Deus É benção demais, né? É isso aí Enquanto tudo me prepara aqui Esse cara feio aqui Que não é tão bonito assim Tem que usar os IPI Pra poder proteger os pulmões Pra não ter problema de saúde, ok? Ok? Vamos nessa Vamos arrepiar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.